Oi gente, espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, deixem um like, se inscrevam aí no canal e fiquem aí com o vídeo. Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para fazer o segundo vídeo, que já só tem um vídeo desse no canal. E eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, e quem não viu, o dia é Experimental Docinhos. Mas esse vídeo, gente, tem chiclete, tem doce, são três docinhos, gente, diferentes, que eu nunca vi na minha vida. Tipo, a marca de chiclete eu já vi, só que sabor diferente, entendeu o que é. Também, gente, ó, Trident, eu acho que foi lacinho, ó, de maracujá, frutimix, maracujá e uva. Nunca experimentei. Mentos, white, sem açúcar. Será que é bom? Esse, gente, nunca vi isso na minha vida. Batom de morango, gente, olha, batom. É, creme morango, recheio, não, creme morango, recheio, ó, recheio, eu não sei se está dando pra ver, ó, recheio com fruta. Então, eu não sei, então, bora começar. E o primeiro doce, vamos lá, de... Vamos momentos, vai. O vamos, que não precisa entrar muito, mas vai lá, é o mais gostoso do mundo, né. Vamos lá. Vizinho. Que raiva, viu? Ah, eu vou abrir de qualquer jeito, eu vou ser um pacote. Aqui. O cheiro é gostoso. Ai, filha, meu Deus do céu. Ui, minha gente, que daorinha. Não sei se é por causa da luz da janela, que eu uso luz natural, tá, gente? Tem gente que me pergunta. Ah, você usa luz assim? Não, eu uso luz natural mesmo e a luz ainda está acesa para ficar luz boa. Legal, vamos lá. Nossa, olha aqui, gente. Não queria, é um creminho meio. Vamos lá. Três, dois, um, e... Ele não é gostoso, mas também não é ruim. Vem primeiro um creminho assim, eu acho que é esse creminho branco que está aqui. Depois o mora vai... Não é daquelas coisas, não. Meu Deus. Ali é um pouquinho de ardidinho no começo. Agora eu já abri esse daqui, ó. Trai, gente. De frutimix. Frutamix. É frutimix. Agora com já. Mas amora, não é mora. Não é uva, não é amora. Cheira gostoso. Ó, e assim. Vamos lá, então. Nossa, ele é amarelo. Três, dois, um, e... Que delícia! Meu Deus, que raiva que eu vou ter que tirar você da minha boca para experimentar esse batom. Muito bom. Já estou com o batomzinho aqui, ó. Se você quiser tirar. Muito bom. Muito gostoso. Amei. Eu acho que é o melhor try-ditch que eu já comi na vida. Vamos lá para o batom que ele está de chocolate, mas... Cheira não está de maravilhoso, não. Veio errado da fábrica. Vamos lá. Três, dois, um, e... Meu Deus do céu. Que coisa deliciosa. Batom mais delicioso. Melhor que chocolate, melhor que branco tudo. Olha dentro dele, gente. Deixa eu tampar a luz aqui. Olha que delícia. Muito gostoso. Bom, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de... Se você gostou do vídeo, clique no gostei e se inscreve no canal. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Ativar o sininho das notificações. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Ative o sininho das notificações. E um beijo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.